O ano está terminando e muita gente vai começar 2015 com as contas apertadas. Não tem jeito, né, Joyce? Janeiro e fevereiro, os gastos aumentam. E aí, quem não se preparou vai sentir, é claro, no bolso, mas tem planejamento, tem como aliviar a situação, viu? Veja como. Nessa virada de ano, muita gente confessa. Muitas dívidas ou não? Nem falo nada, viu? Não vou ter uma conta, não vou perder a conta. Com certeza vai ficar muitas pessoas dívidadas. Janeiro vai arrebentar qualquer um, né? É, fim de ano é assim mesmo. Tem gastos com a ceia, com as viagens e presentes para a família. Mas é preciso tomar cuidado, porque o ano novo está chegando com muitas contas que podem comprometer o orçamento. IPVA, IPTU, né? Isso aí é dívida para todo mundo, né? O economista tem uma boa dica para começar o ano com menos aperto. Tirar o maior gasto com juros e aproveitar os descontos. Eliminar o cartão de crédito e escolher entre IPTU e IPVA e a matrícula das escolas, aquela que dá o maior desconto à vista. Eu acho que se der esses dois passos, já é um grande avanço e você elimina grandes dores de cabeça. A longo prazo, o ideal é pensar os meses de dezembro e janeiro como se fossem um só. Você tratar dezembro e janeiro como um período só. E você tem o décimo terceiro na tua carteira e também um adiantamento de férias. Veja como alguma mexida aí, alguma alterada no tamanho da dívida, você vai dar. Se você faz isso um ano e faz o mesmo procedimento no ano seguinte, você já dá um grande salto. Então, em 12 meses aí, você vai ter duas programações aí de dois meses, dezembro e janeiro, e o próximo dezembro e janeiro, que você vai estar bem mais desafogado com certeza. Tem consumidor que se preveniu para entrar 2015 no azul. Guardamos um pouquinho já, deixamos já preparado já pelo buraco que costuma fazer no final do ano, né? Então já está certinho já para pagar as contas, não fica apertado. A dona Fátima tem a receita para não se endividar. A camareira sempre calcula os gastos e receitas. Planejamento é com ela. Até comprou os presentes de Natal quatro meses antes. A custo, já comecei a comprar as roupinhas deles. Por quê? O motivo que você encontra mais barato as coisas, as sapatos mais em conta, foi na onde que eu comecei a comprar e já aguardar para o final de ano. Natal, que você tem o gasto, depois tem um presente, tem alguma coisa, sempre que as crianças querem, né? E já deu para colocar o orçamento em dia. A dívida com cartão de crédito foi negociada. Agora, ela guarda 10% do salário todo mês e está preparada para pagar as contas de janeiro. Encerrar o ano 2014 com as minhas contas e sem pagar e com dinheiro no bolso. Coisa boa, né? Então, tem mais uma dica para você. Além do cartão de crédito, o cheque especial também tem taxas de juros muito altas. Por isso, também é bom tentar eliminar esse tipo de gasto. Na reportagem, a gente já teve ali algumas dicas para não ficar no vermelho, não ficar devendo um cartão de crédito, pensar em dezembro e janeiro como um mês só, né? Junta tudo. É, mas muitas vezes, essa época do ano não é a única responsável pelo endividamento, não. Não é a única vilã. Então, para ter algumas dicas, está aqui no estúdio com a gente. Economista Paulo Sereda, obrigada pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Ô Paulo, então, o que a gente precisa fazer, né? Para realmente se organizar? A gente viu que a dona Fátima coloca tudo ali no papel, calcula tudo direitinho, mas tem gente que tem até medo de fazer isso. Fala, pelo amor de Deus, vou parar para fazer minhas contas, vou até assustar. Mas esse é o primeiro passo? Esse é o primeiro passo. A dona Fátima, além de anotar, de colocar no papel para saber, para tomar pé da situação, ela tem a cultura de olhar esse orçamento e se planejar através dele. Tem gente que anota, passa a anotar os gastos, mas anota e nunca mais lê. Não tira dessa anotação a informação. Ela anota, planeja, põe os pés no chão e toma o rumo da vida. Pior do que você tomar um susto ao tomar o rumo da vida é você ficar no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quais os principais erros na hora que fazem o orçamento estourar desse jeito? O impulso. Há uma diferença entre você ter a oportunidade e o impulso. Comprar por oportunidade é quando eu consigo adquirir um bem que eu preciso, que está dentro do meu planejamento, que eu elenquei com prioridade, um bem, uma viagem, alguma coisa, por um bom preço que vai dar para mim alguma vantagem. Isso é oportunidade. O impulso é quando eu vejo, estou tomado pelo desejo, aí brilha os olhos, dispara o coração e eu gasto mais do que deveria. Gasto o que eu não tenho para comprar o que eu não preciso. E como fugir desse impulso? Controle, disciplina. É necessário mudar a cultura, desde quando você tem um filho pequeno, ensinar a criança o valor do dinheiro, como que você ganha o dinheiro, o ciclo financeiro, principalmente quando a criança começa a entender o valor do dinheiro. Quando é que você percebe se ela está entendendo? Quando ela entende que um monte de moeda de 10 centavos vale menos que uma nota de 50 reais. Enquanto ela acha que a quantidade é mais do que um só, isso não está entendendo. E ensinar para a criança de onde vem isso e a importância disso daí. Agora, para os adultos que têm empréstimos no banco, dá para tentar renegociar? Dá para diminuir essa dívida? Antes de renegociar, é importante que o adulto saiba como é que ele entrou nisso. O que motivou ele a entrar no financiamento bancário? Foi algo conjuntural, uma doença na família, um sinistro, uma dívida que teve que assumir, um desemprego? Se foi isso, então é renegociar a dívida, disciplina e sai disso. Agora, se foi por compra de impulso, se foi por descontrole financeiro, renegociar sem mudar a cultura de consumo, padrão de consumo, não vai resolver. Vai só adiar para até lá o problema. Tomar um outro empréstimo diferente, para cobrir um outro empréstimo, sem descobrir por que abriu esse buraco, você vai abrir um abismo muito grande. A gente viu que a dona Fátima consegue até guardar 10% do salário. Isso parece uma missão impossível para muita gente. Qual é o caminho para conseguir poupar? Disciplina é ter a ideia daquilo que eu quero, o que é importante, o que é relevante. Eu tenho um projeto, pode ser algo que para outras pessoas pareça sem sentido, mas eu quero comprar uma TV grande para a minha casa porque eu quero isso. Então é saber por que você quer a TV, qual a importância. Planeja, vê a sobra e passa a guardar. Com certeza, com dinheiro na mão, o desconto vai ser muito grande e você vai poder obter por oportunidade. É só ter calma para comprar as coisas. E ficar 2015 no azul. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da IPTV e feliz ano novo para você, Japa. Para todos nós, obrigada. Obrigada.